Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com a minha convidada especial no programa no dia de hoje, que é a Cintia Chiode, psicóloga. E hoje nós vamos falar sobre dependência afetiva. Porque muitas pessoas são acometidas por isso, né? Será que todos nós não temos um pouquinho de dependência afetiva? Eu não sei, mas agora a gente vai ficar sabendo. Tudo bem contigo, querida? Saudades já, viu? Pois é, eu já estava esperando seu convite, né? Novamente, estava aguardando. Eu só arrumava assunto para ela. E ela ia estudar e vinha para o programa. Muito dedicada essa nossa psicóloga. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Será que nós não temos sempre uma dependência afetiva? A maioria das pessoas, né? Só que no caso da dependência afetiva... Nós estamos falando de um grau mais avançado. Isso, nós estamos falando de um grau mais avançado, porque ele pode se comparar a qualquer outro vício. Ou vício do álcool, ou vício da droga. Só que nesse vício, o quê? A pessoa, ela fica dependente afetivamente da outra pessoa. Ela se sente incapaz de ser feliz, de levar a vida dela sem o outro. Então é um vício, um dos mais terríveis dos vícios. Tem um autor chamado Walter Riso, que ele escreveu um livro que chama Amar ou Depender. E nesse livro, ele fala que, ele faz essa comparação, né? Que a dependência afetiva, ela pode ser comparada com qualquer outro vício, mas que ele é o pior. Por quê? Porque a pessoa, muito dependente afetivamente, ela chega a se despersonalizar. O que é isso? Ela perde a personalidade dela, a sua identidade, pra ficar com a outra pessoa. Nossa, mas é grave isso. É bem grave. Até ele também fala nesse livro que a maioria das consultas, nos consultórios psicológicos, é com relação ao relacionamento, à dependência afetiva, à dependência emocional. Agora, com tudo isso, é claro que essa pessoa, eu vejo assim, né? Se ela se desligar da pessoa, que ela é tão, né? Ela fica pegajosa, vamos falar assim? Sim. Pra ela se desligar, vai ser muito difícil. Sim, por isso que é um vício difícil de ser tratado, Tamiris. Pois é, ela vai simplesmente, literalmente, a partir do momento que resolver, vai começar a resolver isso, ter esse desligamento deve ser muito complicado. Muito. E onde que começa? Começa na infância. Por quê? Porque a carência afetiva, os adultos que são carentes, eles geralmente foram crianças que não receberam o devido carinho, se sentiram abandonados, rejeitados. Aí, eles vão sempre à procura de achar alguém que sacie essa carência delas. Agora, essa carência, a carência do que será? Carência de atenção, carência de amor? Carência de afeto, carência de carinho, de atenção. Então, ela sempre tá ligada ao objeto amado, vamos dizer assim, né? Ao outro, ao parceiro, à parceira, né? Porque isso acontece em ambos, né? Tanto mulher quanto homem. Pode desenvolver essa dependência afetiva. E hoje em dia, tá muito grande essa dependência. Eu vejo nos meus atendimentos com alguns pacientes. Será que a pandemia aumentou isso? Não, eu acredito que não é por conta da pandemia, não. Mas é que a nossa realidade, né? As pessoas estão muito carentes afetivamente. Então, ela vai sempre procurar no outro a razão da vida dela. Até eu acho engraçado que ele fala, ele conta nesse livro, relatos de pacientes muito dependentes. Aí, ele conta de uma história de uma moça, que ela fala assim, que fazia 12 anos que ela namorava, e era muito maltratada. E ela conta, assim, horrores, que a pessoa maltratava ela, que a pessoa... Mas ela não conseguia largar. Aí, ela xingava, falava que ela era feia, que ela era gorda. Nada, ela não tinha nada de bom. Mas aí, ela falava assim pra ele, mas eu tô com ele, porque eu amo ele. Aí, ele falava assim, mas que espécie de amor é esse, né? Que a pessoa te maltrata. Se submete a isso? Sim. Se submete a essa situação. Aí, é engraçado que ele fala assim, que ela termina falando assim pra ele, mas doutor, eu tô aqui porque o senhor vai me ajudar a largar dessa pessoa, né? E é muito complicado. Ele fala... Vai encontrar uma solução... Isso. Para que eu dê uma solução... Isso. Para a minha situação. E a pessoa, ela não vai deixar de amar a outra, assim, rapidamente. Mas ela tem que fazer o quê? Ela tem que se afastar e ir vendo que aquilo não é saudável. Que ela tem que se desligar daquele relacionamento. Por quê? Porque aquele relacionamento não traz nada de bom pra ela. E é muito difícil levar a pessoa a enxergar isso, né? Tem pessoas que conseguem mais rapidamente, mas tem pessoas que não. Não, porque pra ela chegar à conclusão que isso está fazendo mal pra ela, que não é o correto... Pra você ver, essa pessoa, ele relata um caso real. Ele fala que ela levou 12 anos. 12 anos aguentando isso. E não conseguia se desligar. Meu pai. Porque a dependência afetiva, isso a gente vê. Acho que todos, né? De uma certa forma. Claro que eu estou falando isso, mas eu tenho minha mãe que mora longe, eu tenho fulano que mora longe. Todo mundo mora longe. A gente lembra com amor e com carinho, mas você não depende, você não tem essa dependência afetiva por nenhum deles. Sim, sim. Por nenhum. Você sente a falta. Sim, que é normal. Que é saudável. Que é o normal do ser humano. E que é saudável. Sim, sim. Que é uma coisa muito gostosa você poder sentir saudades, né? Da pessoa que você gosta, que está longe. Ai, quando você encontra, também é tão bom, né, Cíntia? Com certeza. É maravilhoso. Agora imagina, vamos imaginar o casal. casado mesmo. Sim. E um deles ser dependente totalmente do outro. E tem casos que os dois são dependentes. Ô caracas. Aí ele fala que é o mais, ele fala que é o mais terrível, é o trágico, ele fala. Porque um dependente do outro ali vai ser o quê? Vai ser muito, muito doente. É uma relação muito doentia. na realidade, né? É porque não, com certeza, não é uma relação saudável. Não, não. Porque é um dependendo mais do outro. Isso. A gente não sabe quem que depende mais de quem. Sim. Mistericórdia, e daí? É, e ele fala que é muito complicado. Realmente precisa de acompanhamento psicológico e às vezes até de um acompanhamento psiquiátrico, né? Porque daí a dependência afetiva, se ela não for tratada, ela leva a outros transtornos, como a depressão. Porque a pessoa, ela não é obrigada a corresponder à outra, né? A pessoa tem que entender isso. E o que acontece? O dependente afetivo, ele faz de tudo pra agradar. Excessivamente. Ele ama demais. Ele ama excessivamente. Mas por quê? Porque ele tem muito medo de ser rejeitado. Então, ele se submete a situações, muitas vezes... Então, isso vem de uma rejeição. Inaceitáveis. Sim. O dependente afetivo, ele geralmente vem de uma criação, lá de quando criança, que não foi suprida essa carência. Pelos pais? Pelos pais ou cuidadores, né? Pelos cuidadores. E não foi suprido. Aí ele sempre vai procurar no outro essa carência. Que o outro sacie essa carência, né? Gente, hein? E é muito comum, Tamiris. Eu tenho pacientes... Muito comum nos consultórios, nos atendimentos. A gente vê, por exemplo, a pessoa, a dependente afetiva, né? Ela aceita coisas inaceitáveis, como uma traição, por exemplo. Aí, eu levo, eu questiono, né? Ah, mas aí ela sempre vem com muitas desculpas. Mas aí, ela fala... Até ela fala, assim, pra mim, em uma sessão, uma paciente falou assim, mas eu não consigo ficar sozinha. Eu não sei ficar sozinha. Eu não dou conta de ficar sozinha. Então, é outra característica. Muito com ele, pior sem ele. Isso. É mais ou menos isso. Não consegue. Ela acha que ela é incapaz de ser feliz sozinha. Então, deposita no outro muita expectativa, né? Sabe, Cíntia, a gente conversando assim, me passa tanta coisa pra cabeça, mas é uma realidade. Vai falar assim, ah, Tamiris, isso pra quem pode? Não. Por isso que eu acho, assim, que principalmente a mulher, principalmente a mulher, ela deve ter profissões. Uma, duas, três profissões. Saber fazer umas três coisas. pra não, pra você não cair nisso. Porque o que que acontece? Quando o relacionamento tá mal, já tá de arrasto, daí você começa a pensar, meu Deus, se esse homem me deixar, eu vou fazer o que da minha vida? Não tenho nenhuma profissão? Isso. Tenho dois filhos pra criar? Como será minha vida sem esse homem? Porque muitas se sujeitam a isso. Por causa da dependência financeira, né? Dependência financeira. E muitas vezes tá atrelado aí, tá? Uma dependência financeira com uma dependência afetiva. Meu pai, mistura tudo. É. Aí mistura tudo e a pessoa não consegue se separar, sair desse relacionamento ruim. É muito triste. É horrível. E eu vejo, assim, muito. É muito. É muito mesmo. Porque o que a gente procura sempre é o amor, o carinho. O normal é a mesma coisa que um ciúme excessivo. É, também. Outra coisa doentia, né? Outra coisa doentia. Que tem muitas pessoas que não sabem separar. Não. Quem ama tem ciúmes. Pô, Teteu. Mas aquele ciúminho controladinho, né? Pequenininho. Sim, sim, faz parte, né? Mas aí tem casos que já é excessivo. Que se torna uma doença, na realidade. Duas situações super difíceis de ajudar as pessoas, eu acho. Mas existe um tratamento. Sim. Isso é convencer a pessoa que não é assim. Isso. Que dá pra ser diferente. Isso. A gente tenta levar na terapia, a gente tenta levar a pessoa a enxergar isso, né? Porque ela tem que tomar a decisão e ela tem que ver que isso não tá sendo saudável pra ela. Que está prejudicando, está deixando ela doente. E a primeira coisa, a primeira coisa, Tamires, a pessoa, ela se autorrespeitar, se valorizar. Ela vê que aquilo não tá sendo legal e que ela tem que tomar uma atitude diante daquilo. Que se ela separar, se ela sair desse relacionamento, a vida é muito maior que isso. Ela pode seguir outros caminhos, né? Porque a pessoa, o dependente afetivo, ele não vê outro caminho a não ser do lado da pessoa, do parceiro ou da parceira. Ela não se vê sozinha. Não, ela não se vê. Igual esse caso que eu relatei. Ela falou, eu não consigo ficar sozinha. Eu não consigo chegar na minha casa e não ter ninguém em casa pra mim conversar. Então, vai por aí mesmo, essa questão. Então, por isso que a gente tenta, através da terapia, levar a pessoa a analisar que aquilo não tá bom pra ela, ela tem que, de alguma forma, sair. Porque é um tratamento psicológico. Sim, ela tem que se empoderar disso, né? Que ela precisa sair. Ela tem que se conscientizar da situação. Se conscientizar dessa situação. Misericórdia. E com certeza deve ter alguém que não se conscientiza disso. Não, não. Inventa várias desculpas. Que ela está tão tomada, assim, está tão envolvida, que ela não vê uma luz lá no fundo do túnel onde ela pode sair da situação. Por isso que esse autor que eu falei desse livro, ele fala que é um dos piores vícios pra se tratar. Qual que é o nome do livro mesmo? É Amar ou Depender. Amar ou Depender. Walter Riso. Walter Riso. Encontra em livrarias? Sim, eu pedi pela internet o meu, mas eu acho que encontra sim. Eu acho que aqui em Morama tem. Parece que eu já vi. O valor viável pras pessoas? É, ele é baratinho. É um livro pequenininho. Ele é bem, assim, de fácil leitura. É bem interessante. Até eu vou comprar, porque é bom a gente aprender essas coisas. E, assim, ele conta relatos de casos reais. Aí a gente lê aquilo e fala assim, nossa, mas como que a pessoa se submete a esse tipo de situação, né? E é real, gente. Se submete sim. Por quê? Pra não perder esse amor que ela acha que é um amor, né? A pessoa se submete a situações horríveis. A maus tratos, abuso psicológico, abuso físico, traição. Sim. Lá conta relatos, assim, bem inacreditáveis. O casal, por exemplo, ele pode estar traindo ela na frente dela e ela não ter forças pra dar um basta na situação. Sim. Gente, olha, o negócio é sério. E, geralmente, quais que são as desculpas pra não sair de um relacionamento ruim, abusivo? A pessoa tem medo de ficar sozinha, medo de não encontrar ninguém, medo do novo e medo de sofrer. Mas ela já tá sofrendo, né? Então, tem que sair dessa situação. Por isso que eu falei que a primeira coisa a pessoa tem que se autorrespeitar, né? Ver os valores dela, que aquilo não acrescenta nada nela e que ela sair dessa situação, desse relacionamento, vai fazer muito mais bem do que mal, do que aquilo que ela já tá vivendo. vai pra frente ou do espelho, se olha bem e fala assim, quem sou eu? Isso mesmo. Né? E como é difícil, Tamires, esse quem sou eu é a pessoa se olhar e se enxergar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo tá tudo certinho? Por que o meu sofrimento? Nossa, gente, eu já sou do sozinho, assim, eu gosto muito, eu gosto muito do espaço e de ficar, assim, sozinha. eu amo. Mas muitas pessoas não conseguem, não conseguem realmente ficar sozinha, não dão conta, como dizem. literalmente, depende de uma outra para poder viver. Isso. É indiscutível. Sim. Deixa um recadinho pro pessoal de casa, então, pra gente finalizar. a Cíntia volta a qualquer momento com mais outro assunto interessante. Todos os assuntos que é tratado com a Cíntia Chiodi, psicóloga, aqui no programa da Tamires, sempre são assuntos pertinentes e são assuntos, assim, que acontecem com as pessoas mesmo. Não é coisa assim, ah, pode vir a acontecer. Não, é que acontece. É a realidade dos fatos. Não, primeiramente, eu queria agradecer, novamente, o teu convite, porque eu acho que os nossos assuntos que a gente trata aqui, eu sempre procuro trazer assuntos que a gente vê muito no consultório, são muito atuais, as pessoas realmente estão sofrendo muito disso, né? Então, assim, pra cada um pensar na sua vida, nos seus relacionamentos, claro que todo mundo procura ter um relacionamento saudável, um relacionamento bom e isso é real, isso é verdadeiro isso acontece, não é só, o relacionamento não é só ruim, né? Tem muitos relacionamentos bons e que a gente cuide da gente pra que a gente estabeleça relacionamentos saudáveis, porque o dependente afetivo, ele não consegue estabelecer relacionamento saudável. Nessa dependência, ele sempre vai estabelecer relacionamentos ruins. Então, é isso, vamos cuidar da gente, cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos pra que a gente viva uma vida mais feliz, né? Já que temos tantos problemas, né? Então, seria isso. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. A nós todos, né? Amém. Pois é. É que nem o usuário, às vezes, né? De alguma droga, né? Quanto mais está envolvido na droga, mais ele se afonda. Sim. isso não é diferente. Não passe a ser tão dependente de alguém. Ame-se. Tá bom? Eu fico por aqui com a Cíntia Chiodi, porque nós temos a culinária deliciosa pra todos vocês. com a Cíntia Chiodi, Música Legenda Adriana Zanotto